A CIDADE NO BRASIL Luca, como é que tá aí? Ok, por aqui nada fora do comum. Essa é a estratégia dessa gangue. Eles podem pegar vocês no caminho de volta ao carro. Ok, tudo bem. Ok, estamos indo. Foram seis. Eles... faltam dezenove. Desvio rumo sul pela Balboa. Calma, calma, calma. O quê? O que tá havendo? Não devia ter um desvio aqui. São eles. Agente do Boa. Vão pegar eles no... Aeroporto Van Nuys. Todos os carros de perseguição interceptar pela Hyperion. Não, Lindley-Soul. Vindo para o sul da Lindley. Está mandando eles em direção às ruas fechadas. Não tem ruas fechadas. A gangue Peach armou tudo. Uns dois caras de colete laranja aparecem, colocam a placa e ninguém desconfia de nada. Eu já vi isso antes. Ninho da Águia, estamos presos. O quê? Parece que o desvio era 100% real. Essa não é a agenda de hoje. Você está vendo o dia errado. Ninho da Águia, nós esperamos os carros de apoio nos alcançarem. A gangue Peach colocou um rastreador. Eles vão perceber se fizerem qualquer parada inesperada. Próxima parada. Da vista. O que quer que a gente faça? Eu não... Luca, aqui é Capitã Cortez. Proceda para a parada. Eu dou as ordens aqui, Capitã. Não temos tempo para isso. A partir de agora, estou assumindo o comando da operação. Ou você ajuda, ou sai da minha frente. Ah, meu Deus. Mapas atualizados do trânsito nas telas. E coloquem o helicóptero no rádio. Sim, senhora. Vamos tirá-los do trânsito. Pode fechar. Muitos pedestres, mas parece limpo. Ok, entendido. Capitã, conseguiu tirar os reforços do trânsito? Estou mandando nova rota para o GPS dos carros de apoio agora. Pode deixar. Está devagar, mas a gente sai dessa zona em um minuto. Entrando agora. Ok, temos um pedestre prestando muita atenção na Kate. É, está armado. Não irão avançar antes que abram a porta do carro de novo. Luca consegue identificar os outros? O vendedor de frutas. E talvez o cara com os carrinhos do estacionamento. É, acho que eu vejo o carro de fuga. Pegamos eles agora e você mantém a Kate em segurança na loja? São só três dos quatro membros. Se não esperarmos, o último vai conseguir fugir. É, ou emboscar alguém. Ronda, o motor parou. Deve ser o pulso. A Kate está vindo. Os reforços não chegaram. Kate, espera! O Joey está saindo do carro. Como é que é? Joey, volta para o furgão. Joey, volta para o furgão. Joey! Ei, ei. Fica tranquilo. Fica tranquilo, senão eu mato ele. Tranquilo aí. Calma. Nós vamos sair. Não, eles pegaram o Joey. É na tua. Lucas, se sairmos do carro, vamos conseguir pegar esses caras sem que matem o Joey. Negativo. Estão entrando no furgão. Rádio em um canal. Tem um rádio no carro. Capitã, a única vantagem que temos é que não sabem que estamos aqui. Consegue chegar neles daí? Não tem jeito. Assim que o motor voltar e saírem, não vão manter o Joey vivo. Deacon, qual é o seu status? Chegando em três minutos. Troca. Não, na verdade, dois. Mesmo se chegarem a tempo, as janelas são a prova de balas. Eles vão ter que sair de algum jeito. Aquele grandão deve ser policial. Devin, olha para esse retrovisor. Tem mais alguém vindo? Vai. Tenta ligar o motor. Falta fogo para o pulso acabar. Espera aí, cara. Eu tenho que ir. Capitã, eu tenho uma ideia. Eu estou aqui em cima. Estou em posição. Quando saírem, eu pego eles. Agora é com você, Teno. Pode deixar. Se o motor ligar, volta para dentro do carro. Não, resolvemos isso antes que você se preocupe. Não é, Teno? Estou quase lá. Ai, anda. Boa. Vai para o shopping. A gente vai trocar de carro. Ainda não. Teno, mantenha o plano. Eu dou um jeito aqui. Digam que estão indo ao leste, na chama Wayne. Intercepte para eles. A gente vai trocar de carro. Paria esse carro agora. Segura firme, chefe. Caiu do carro! O que a gente faz? Caiu do carro agora. Todo mundo para fora. Você estava certo, Devin. Eu vou matar o guarda. Não, por favor. Fala para eles que fui eu. Por favor. Fala para eles que fui eu que organizei tudo. Os planos, os carros, o pulso, as armas, tudo. Fala para eles que fui eu, tá bom? É só falar que fui eu, irmão. Tá. Agora, Teno. Vai, agora. Saiu do carro. Droga. Droga. Tá esperando, por favor. Saiu do carro. Saiu do carro. Saiu do carro. Saiu do carro. Solta a arma. Para o chão. Para o chão. Para o chão. Larga isso. Larga isso. Olha, eu vou matar ele. Não se mexa. Solta a arma. Eu quero ver suas mãos agora. Anda. O caminhão tá tudo limpo.